Olá amigos YouTube, hoje é aqui para vocês um comparativo entre duas pranchas, que é a Hot Rod com a Daredevil, as duas tem habilidades bem parecidas de deixar o gameplay mais rápido, de começo vou mostrar para vocês aqui a Daredevil, vamos lá então para o gameplay, as duas pranchas como eu estava falando deixam o gameplay mais rápido, o preço delas é bem diferente um do outro, a Daredevil, que é essa que eu estou utilizando aqui agora, custou 85 mil moedas e a Hot Rod são 320 mil moedas se eu não me engano, bom eu conversei bastante com os inscritos aí pelo Twitter e Instagram e nós chegamos à conclusão de que a Daredevil é muito melhor, não só em relação ao preço como ela deixa o jogo mais rápido do que a Hot Rod e dá pontuação mais rápido do que a Hot Rod, a diferença entre as duas não é tão grande assim, mas você fica até um pouco aí mais impressionado em ver que o preço da Daredevil é tão baixo em relação a outra e a Hot Rod lá é mais devagar, traz menos benefícios, então com certeza absoluta, vocês vão até reparar aqui no gameplay se vocês prestarem muita atenção, que essa aqui é mais rápida e tal, então vale mais a pena você estar comprando a Daredevil, tem uma desvantagem na Daredevil? Tem, ela é muito rápida para quem é iniciante no jogo, para quem não tem tanta habilidade assim com os Subway Surfers, então essa aqui não é muito recomendada para iniciantes, mas de qualquer maneira como ela é mais barata, independente se você joga bem ou não, pega ela que ela é a melhor prancha aí para você bater record, depois que terminar aqui essa prancha, vamos lá, vou bater e a gente vai utilizar a Hot Rod para vocês verem como ela é, vamos abrir a Super Mystery Box aqui, ganhei dois Score Boosters, ótimo, vamos lá então agora selecionar a Hot Rod, a Hot Rod é toda mais bonitona, mais grandona né, mas ela é um pouquinho mais lenta, vamos lá então para o gameplay, vamos ativar a Hot Rod já aqui, vocês podem reparar que a câmera não afasta tanto, os pontos não vão subir tão rapidamente quanto é a Daredevil, então com certeza não vale a pena estar comprando a Hot Rod, é um preço muito mais caro por um desempenho um pouco pior, eu e os inscritos lá também chegamos a uma conclusão de que a única vantagem que poderia ter essa prancha é se você quer um pouco mais de velocidade no jogo, quer ganhar um pouco de pontos mais rápidos, mas você não é tão habilidoso no game, então daí nesse caso pode ser que compense, mas na minha opinião não compensa porque é melhor você melhorar um pouco as suas habilidades e pagar mais barato para utilizar a Daredevil o que vai trazer mais para frente, mais benefícios para vocês, então é isso aí galera, a conclusão final, a Daredevil é muito melhor que a Hot Rod, na minha opinião não compensa comprar essa aqui tá? Bom, caso você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se está vendo esse vídeo aqui e não está inscrito no canal, se inscreve aí, meu Twitter e Instagram estão na descrição, não esquece de me acompanhar por lá, é isso aí galera, vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo vídeo, fui!